Música Música Agora temos aqui a Luísa Chaves que pelo que se vê é também uma das amigas próximas de Zezinha Peniche, não é Luísa? Na minha parte sou. Há quanto tempo? Conheci a Zezinha através do Isidro, mais recentemente como é óbvio, na altura que eles se reencontraram na parede com a clínica que ela tinha. Muito bem, já tinha ouvido falar da Zezinha Peniche anteriormente? Não, não. Só nesta altura. E desde que conhece a Zezinha Peniche quem é esta mulher para si? É engraçado, esta mulher despertou-me alguma curiosidade sempre pela vida fora dela. É muito persistente e admiro pela persistência dela. O objetivo dela é aquele e ela continua cai, levanta-se, continua e admiro-a porque ela se levanta tanta vez e consegue, e a carreira lutadora e só tenho que lhe dar os parabéns por ela ser assim. De facto, consegue imagina, pensa é isto que eu quero, é isto que eu penso é o livro que eu quero escrever contra todos e contra tudo e ela vai escrever o livro. A Zezinha Peniche é uma força da natureza e um exemplo para aqueles que têm menos coragem se calhar, não é? Provavelmente às vezes há pessoas que se calhar até até que gostavam de fazer gostavam de ir em frente mas não têm coragem falta ali o cliquezinho e eu acho que não era capaz como ela era Seu combustível, a Zezinha Peniche Talvez Talvez, talvez mas é, gosto muito dela é amiga tenho imensa confiança nela é uma miúda pronto, eu não estou sempre presente como é óbvio às vezes precisavam-nos estar mais presentes mas a vida não deixa Mas estamos sempre lá quando é preciso É verdade Sempre Sempre estiveram sempre estiveram sem dúvida nenhuma presentes quando eu precisei sempre me apoiaram Em todos os aspectos Em todos Mas em todos mesmo Em tudo aquilo que eu precisei não tive nunca ou não Nunca Nunca Há alguma coisa que gostava de dizer à Zezinha Peniche que nunca disse? Que nunca disse Oh meu Deus Ou já disse tudo? Eu acho que já disse tudo Já ia matando ao telefone e tudo Ah sim Mas uma partida ou algo sério? Normalmente eles são muitos meus mas são muito protetores Calhar Sim, eles são muito meus protetores e preocupam-se muito com tudo que se rodeia à minha frente É o tal anjo da guarda, não é? É o tal E muitas vezes eu sei que têm razão porque as pessoas encostam-se a mim chegam-se a mim por interesse e eles alertam-me dessa situação podes dizer tudo pronto É isso não vale a pena detalhar mas é aqui isso que acontece quando é preciso São amigos e protetores ao mesmo tempo, não é? Grandes protetores Meu Deus Pois a família entre nós com as casazinhas também já falou os meus filhos o mais velho é compadre dela padrinho da Fabiana O meu outro filho mais novo também é padrinho do neto portanto temos assim uma família engraçada apesar da minha família ser enorme mas temos aqui mais uma mana uma mana mais nova É mais um dos membros da família É Muito obrigado Luísa Tudo bom Obrigada eu Beijo Obrigada Obrigada